Mata-mata em equipe extremo. Ao trabalho, Pelotão Gojo! Mata-mata em equipe extremo. Aviamento reacting ao nosso crime de combinação. Mata-mata em equipe Brille. Ficando na liderança! Mata-mata em equipe Brille. Mata em equipe brille. Tchau, tchau. 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 Raio de inimigo a caminho. Tchau. 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 Raio de inimigo a caminho. Superioridade aérea aliada a caminho. Tchau. 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 O tempo está no fim. Missão cumprida. Foi um bom dia de trabalho. Se inscreva no canal.